Olá, lindeza! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Adriele Nick Horn, sou consultora de imagem e estilo. E aqui nesse canal você encontra muito conteúdo de moda e provadores fashion. E hoje eu estou aqui na C&A e vou mostrar alguns achados aqui pra vocês. Então fica aqui até o final. Pra começar, eu separei aqui um macacão todo em jeans, na verdade sarja, né? Essa sarja black estonada, eu achei ele bem bonito. Olha, tem uma modelagem aqui nas pernas mondins, tem o fechamento aqui em zíper e em botões aqui na frente. Tem essa modelagem no estilo muscouti, né? Um pouco mais caidinha aqui, manga curta. Gola estilo de camisa, tem bolsos frontais aqui quadrados, bolsa aqui na frente também. Atrás ele tem elástico e tem bolsos grandes também. Mas confesso que eu não gostei muito como ele vestiu atrás, sabe? Eu não gosto muito de peças que tem este elástico. Depende da peça, tem peça que veste bem, tem peça que parece que fica uma fraldinha. Esse aqui ficou estilo uma fraldinha, não vestiu tão, tão bem. Eu estou com o tamanho M e ele está 219. Lembrando que na C&A a gente tem código de consultora que te dá 10% off em compras a partir de R$99,00. Feitas tanto pelo site como pelo app. E o código é ADRIEL10. Você vai colocar lá em código de consultora. Não é onde está escrito cupom, tá? Mas na C&A sempre rola algumas promoções. Se tiver alguma ativa no momento, eu vou deixar o banner aqui na lateral. Lindezas! Estou aparecendo aqui gravando esse takezinho outro dia. Para avisar para vocês que saiu um cupom de desconto de até 35% off no app da C&A. A promoção é um desconto progressivo que começa em 15% extra até 35% no app. Eu vou deixar certinho aqui na lateral para vocês o banner do valor certinho da compra e o desconto que vai dar. E o cupom é MINHA LIQUIDA. Vocês vão colocar na aba cupom MINHA LIQUIDA e também o meu código de consultora ADRIEL10. Colocando esses dois passinhos, vocês vão ter até 35% off dependendo aí do valor da sua compra. Que é esses valores que estão aqui do ladinho. Então, aproveitem e façam suas compras aí de inverno com esse cupom de desconto que está valendo super a pena. Eu já garanti uma peça do provador aqui. Quero ver se vocês acertam aqui nos comentários. Um beijo! Mais um detalhe aqui desse macacão. Eu achei que os acabamentos, assim, por fora ele está lindo. Mas por dentro está com os acabamentos, assim, sabe, bastante costura e tal. Então, assim, não é aquela peça excelente, 100%, mas ele faz uma vista legal. Se você não se importa desse elástico na cintura, pode ser uma opção pra você. Mas eu não levaria ele por conta disso. Eu gostei dele aqui na frente, o modelo. Mas pelos acabamentos por dentro, eu não gostei muito. E o elástico na cintura atrás, eu achei que não valorizou meu corpo. Então, por isso, se na minha opinião ele não está aprovado. Mas vale a pena experimentar aí. Porque às vezes no seu corpo ele fica melhor do que no meu. Mas é uma peça linda. Eu adoro macacão. E esse jeans black está super em alta. E mais uma opção de calça de poliuretano aqui pra vocês. Essa aqui. Eu amei. Achei ela muito linda. Ela tem uma modelagem mais reta. Entre uma reta e uma wide leg. Tem a cintura bem alta. Ela ficou pra cima do meu umbigo. A única coisa é que ela está um pouquinho grande pra mim. Porque aqui na loja só tinha a 40, não tinha a 38. Ela tem bolso faca aqui. Ela tem uma modelagem bem de ofertaria, sabe? Com zíper. Um zíper bem de qualidade, ó. Mais grosso. Botão chapinha no ródio negro. Tem passante pra cinto. Atrás ela não tem bolsa. Achei que vestiu bem no bumbum também. Achei muito bonita essa calça. Não tá curta, tá? Ó, pra quem é alta ela ficou bem comprida. Eu tô aqui de tênis, mas eu não usaria assim com tênis branco. Acho que eu coloquei uma bota ou um tênis caramelo pra combinar aqui com o tricô. Ela tem esse recorte aqui na perna também, ó. Então, pra quem não gosta desse tipo de recorte, ela tem, mas fica bem discreto. De longe não dá nem pra ver. Eu gostei dela porque ela não é bem sequinha e ela também não é muito ampla, muito wide lag. Eu acho que facilita mais na hora de combinar, sabe? E coloquei aqui junto com ela esse tricô que eu já tinha visto no site, que é uma novidade. Ele tava simplesmente lindo, gente. Ele tem essas listras um pouco mais grossas. Tem esse detalhe de listra aqui na gola também. E nos punhos, achei muito, muito linda essa peça. Ele é um tom de bege com preto, mas tem no branco também. Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. Tem a versão branca e preta também. Ele tem uma listra aqui na barra também, só que o meu tá por dentro. O e o branco, esse branco aqui tá grande pra mim, ele é o GG. E esse que eu estou é o M. Ele está 179. E ele tem um toque muito gostoso no corpo, zero pinicante. Porque 50% da composição dele é viscose, aí tem poliamida e um pouco de poliéster também. Então, ele é bem, bem confortável. Uma delicinha. Ele tem uma modelagem um pouquinho oversize, com a cava mais deslocada. Adorei. As duas peças, com certeza, super aprovadas. Para tudo nesse casaco, gente. Tá maravilhoso esse casaco. Meu Deus, que era um pra mim. Tá lindo, lindo, lindo. Eu já tava de olho nele no site, no app, e pessoalmente, ele é lindo. Tá com os acabamentos muito bonitos, de costura. Ele tem forro. Aqui na manga também, o acabamento dele tá bem certinho, sabe? Não tá aquele forro saindo pra fora. Tipo, tem aquele acabamento bem feito por dentro. Ele tem bolsos escuros. Não chega a ser preto, é um marrom bem escuro, assim, um pouquinho marmorizado. Tem essa faixa que supera a cintura. Tem bolso aqui na frente. Atrás, ele não tem fenda. Ai, meu, tá com uma linha ali. Tá maravilhoso. Tem a cava levemente deslocada. E tem essa gola, essa lapela mais larga, estruturada. Tá lindo, maravilhoso. Ele é um tom de rosinha, claro, suave, muito lindo. Para as cartelas de verão aí, ele vai super bem. Então, eu já tô querendo um pra mim. E tem o marrom dele também. Não sei se é bem igual, porque eu só vi no site. Mas eu acredito que seja com a mesma qualidade. Eu vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês o forro dele, como tá bonito. Olha o acabamento de costura aqui do bolso, como tá lindo. Sério, gente. Ó, por dentro é o mesmo tom do forro. Eu gosto muito quando as peças têm esse acabamento. A única coisa é que ele é tamanho único. Então, pra mim, ficou bom. Não sei se, às vezes, você é mais pequeno, às vezes, ele vai ficar grande. Acho que vale a pena experimentar. Ou pedir pelo site, se não, fica bom trocar. E o preço dele, que tá um pouco salgado. Ele tá R$499. Mas com o nosso código, ele já te dá R$50 de desconto. E se você pegar uma promoção aí de inverno, que dá uns 20, uns 30% off, fica ainda melhor. Acho que vale super, super a pena. Lindo. E ele é alongado, ó. Lembrando que eu sou alta, tenho R$1,70 de altura. Com certeza essa peça, gente, eu vou ficar com uma pra mim. Não vou resistir. Vou pedir lá pelo app pra garantir o nosso desconto. Com certeza, super aprovada. E antes de mostrar esse look aqui, quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se você não é, clica aqui do lado e se inscreve. É super rápido, super fácil. Uma força enorme. Ainda mais agora que estamos rumo aos 10 mil inscritos. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa aqui embaixo o seu like. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal. E me siga também lá pelo Instagram, que por lá eu posto outros tipos de conteúdo. E a gente fica mais pertinho, conversando pelo direct. Te espero por lá, viu? E esse look aqui, eu acho que algumas de vocês não vão gostar, porque ele é todo amplo. Mas eu gosto. Eu uso esse estilo. A única coisa que essa calça tá bem amassada, gente. Não liguem. Ela é uma calça de tecido plano. É modelagem de alfaiataria. O tecido tem a fibra de viscose. Então, por isso que amassa um pouquinho. Tem pregas aqui na frente. Tem bolso, faca. Ela já acompanha esse cinto aqui. Mas confesso que eu não gostei desse cinto. Eu acho que não usaria com esse cinto. Trocaria ou usaria sem. Tem passante aqui. Atrás não tem bolso. E não tem elástico. É o cos normal. Uma coisa difícil de se encontrar aqui na ceia. A maioria das calças de alfaiataria tem elástico. E eu não gosto. Prefiro assim. Eu estou com a 40. E ficou ótima pra mim. Normalmente eu pego calça de alfaiataria aqui na ceia 40 mesmo. O comprimento ficou bom. Ó, de tênis. Acho que com um saltinho bloco também ficaria bom. Porque ela tá um pouquinho comprida. Ela tá arrastando no chão. Mas com um salto muito alto. Não sei se ela não ia ficar curta. Mas ficou ótimo. Eu gostei muito. O tom desse azul tá bem bonito. É um azul suave, mais acinzentado. Um azul bem chique. Eu gostei. Gostei muito. E combinei com esse cardigan de xadrez em preto e branco. Ele é todo peluciado. Gente, deixa eu mostrar mais de pertinho aqui pra ver se eu consigo pegar os pelinhos. Olha, todinho peluciado. Bem gostoso. Bem macio. Bem confortável. Zero pinicante. Ele tem uma modelagem bem oversized, viu? Porque eu estou com o PP. E olha que grande que ele tá. Ele tem bolsinhos aqui na frente. Tem os botões joia de coração. Mas confesso que eu não gostei muito do botão. Se eu comprasse esse cardigan, eu trocaria pra um preto normal. Eu acho que ficou muito o coração, o xadrez e tal. Acho que eu não usaria assim. O acabamento dele aqui é contrastante em preto. A única coisa também é que ele tá meio salgadinho. Tá 279 o preço dele. Mas é um cardigan bem bonito. Como ele tem esse acabamento em pelinho, ele não dá bolinha, né? Então é um cardigan que vai durar bastante aí no seu armário. E o xadrez também é uma padronagem bem tradicional. Então todo inverno, com certeza, você vai conseguir usar. Além de combinações em preto e branco, né? Você poderia colocar uma calça preta ou branca aqui. Qualquer cor aqui também vai ficar super bonito com esse xadrez. Eu gostei. As duas peças aprovadas. Olha que graça esse look pro dia a dia. É uma camisa toda em tweed. Ela tá com umas cores lindas. Um bege, um caramelo e preto. Deixa eu mostrar a trama aqui mais de pertinho pra vocês. É aquele estilo de camisa. É quase uma jaqueta, né? Porque ela é grossinha por conta do tweed. Ela não é forrada. Tem esses dois bolsos aqui na frente, ó, com botões. São bolsos funcionais. Os botões são todos pretos. O único detalhe que eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais comprida. Acho que assim, uns dois dedinhos, eu ia gostar mais dela. Tem botões aqui também. Deixa eu mostrar atrás pra vocês. Ela está 299. Eu estou com o tamanho M. Ficou bom. Aqui no busto ficou soltinho. Bem, bem bonita. E combinei com essa calça. É uma calça mais skinny, né? Mais justinha, de poliuretano. Nesse tom de bege. É um bege mais acinzentado, tá? Achei que ficou bem legal com a camisa. Porque fez o link aqui com os tons de bege. Mas essa calça tem no preto também. Eu estou aqui com a 38. Achei que vestiu super bem, ó. Ficou bem rosa alta, igual a preta que eu mostrei pra vocês. O botão dela aqui é forrado. Fechamento em zíper. Aqui é só a costura do bolso, tá? Não é um bolso. Atrás também não tem bolso. Na cintura ficou bem bom. Não ficou sobrando tecido do poliuretano. E como eu falei, ela é mais skinny, ó. Mais ajustada até no tornozelo. Bem, bem bonita. Único detalhe desse poliuretano que ele é um pouquinho mais fino. Mas não é aquela napa bem, bem fininha, sabe? Mas comparada com a outra preta que eu provei aqui pra vocês. A gramatura desse daqui é um pouquinho mais fina. Mas está aprovada também. Eu estou com o tamanho 38. Ficou ótimo pra mim. Ela está R$199,00. Com certeza as duas peças aprovadas. E esse foi o vídeo de hoje, minhas lindezas. Espero muito, muito que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo aqui no Provador. Não esquece de deixar aqui pra mim nos comentários qual foi seu look, peça favorita. Ou então um coraçãozinho aqui pra mim que eu vou adorar interagir com vocês. Um beijo. E até o próximo... 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 Obrigado.